E aí galera, eu sou o Torugo, você está na mesa secreta E hoje vamos conhecer Hamlet, o jogo de construção de aldeia que está chegando ao Brasil em 2023 pela Grock que mandou pra gente conhecer, muito obrigado Esse é um jogo que eu já estava de olho há bastante tempo desde a sua campanha no Kickstarter porque eu gosto de jogos de construir cidade ele tem uma proposta aqui de utilizar peças hexagonais e em outros formatos diferentes também e ele usa um sistema de compartilhamento de recursos que estão no mapa é tudo de todo mundo, quem chegar primeiro pega componentes bem bonitinhos e é isso que a gente vai olhar nesse vídeo e antes da gente abrir a caixa, já deixa aquele like aí pra gente e se inscreva aqui no canal Bom, aqui ele já começa com alguns componentes de madeira mas eu vou pular para o manual Bom, o manual eu já li ele por completo mas não ficou muito claro pra mim exatamente como o jogo vai funcionar eu achei que um pouco confuso em algumas partes principalmente na parte de mover os recursos mas vou ter que ler de novo mas ele é bem curtinho, somente 12 páginas e aqui no final tem um resumão dos poderzinhos de cada edifício ainda sobre os manuais, ele tem um específico para o modo solo esse aqui eu não li ainda então eu não sei exatamente como funciona o modo solo mas tá aqui e eu acabei de ver esse outro que eu tinha até esquecido que é a primeira vez jogando esse aqui eu não li ainda nem tinha percebido que tinha ele mas aparentemente ele vai dar a sua primeira ou segunda rodada do que você vai fazer então talvez eu devia ter começado por esse aqui burrão do outro lado temos como é que monta os organizadores interessante agora sim, bora para os componentes de madeira e tem bastante coisa cubinhos de recurso madeira, pedra e trigo alguns marcadores para os jogadores trabalhadores pontes burrinhos aliás, não é burrinho são jumentos bem bonitinhos marcadores de bandeiras e por último marcadores de materiais refinados e eles são estampados dos dois lados um lado preto e o lado branquinho que é o alta qualidade temos algumas sacolinhas e também uma sacolinha de tecido olha aí grandona e a gente vai colocar os tiles aqui dentro bem bonitinho e agora um monte de coisa para destacar olha aí a quantidade de folhas muita coisa mesmo o organizador que até já meio que desmontou um pouco está saindo com uma certa facilidade aqui algumas peças do jogo qualidade da impressão está bem boa o cartonado também inclusive tem uma textura vamos destacar tudo já já destacar e montar isso aqui inclusive tem umas marcações no fundo da caixa tudo destacado a primeira coisa que eu vou fazer é montar o organizador e a gente vai utilizar essas peças aqui para montar acho que não tem muito mistério as peças são todas numeradas e aí aqui é os números e aí é só ir seguindo esse organograma para começar primeiro eu vou tirar todas essas pecinhas aqui pronto já tirei tudo e organizei as peças na ordem de 1 a 16 vai ficar mais fácil para eu encontrar e a estratégia aqui é ir fazendo por blocos vou começar pelo A primeiro já foi fica bem firme bom já montei as três estruturas agora a gente junta as três nesse encaixe maluco aqui vamos ver o que que dá tá aí ó montei ó até aqui fica firme assim senti muita firmeza aqui solto não mas na hora que botar na caixa fica melhor e já vai para a caixa logo perceba que aqui tem os desenhos né que vai encaixar essa estrutura então presta atenção nisso pronto olha aí bacana hein aqui dentro ela fica mais firme bacana no final a gente organiza tudo bom vamos dar uma olhada em como que o jogo funciona bem por alto não é as regras completas Hamlet significa uma pequena aldeia sem uma igreja e o grande objetivo do jogo é construir a igreja então ao longo do jogo a gente vai colocando essas pecinhas aqui que aí no final teremos a igreja completa quando isso acontecer é o fim do jogo e faz a pontuação e para construir a igreja e outros outras peças também tem os custos aqui ó dez moedas três leites ou tijolos e esses recursos eles estarão no tabuleiro então aqui a gente já tem dois trigos na fazenda duas madeiras duas pedras e os recursos que estão aqui é de todo mundo para você utilizar eles você simplesmente tem que ter acesso se tiver adjacente você tem acesso no seu turno você sempre pode mover o seu personagem e aí o seu personagem ele pode ativar o local ou construir alguma peça então digamos que eu queira construir essa peça aqui ó ela custa duas pedras e uma madeira os recursos tem que vir para onde está o trabalhador a madeira já está aqui e as duas pedras estão lá do outro lado elas não estão adjacentes a esse cara mas eu tenho um burrinho aqui e o burrinho ele serve para o transporte então as pedras vieram para o burrinho do burrinho veio para cá pronto juntei todos os recursos que eu precisava para construir e isso está construído por eu ter construído eu ganho quatro pontos e eu libero novas peças nesse caso vão entrar essas novas peças aqui na sacola e aí eu tenho o mercado que eu posso comprar recursos sempre que eu precisar gastando moedas na prefeitura eu posso adicionar mais trabalhadores e também mais jumentinhos eu também posso fazer essas entregas aqui do mercado que vai me dar mais alguns pontos e também posso construir estradas por que as estradas são importantes? porque nem sempre a peça que você constrói a estradinha vai estar ligando então quando você coloca uma estrada você está criando ali uma estrada você vai ter acesso àquela peça existem alguns produtos que são refinados eles são mais difíceis de conseguir e eles ficam no mapa então qualquer um pode utilizar quando algum jogador utiliza um produto refinado seu você vai ganhar um benefício por isso então quando alguém consumir esse recurso o jogador azul vai ganhar um ponto e um ouro e se for um produto de alta qualidade esses benefícios são em dobro e assim o jogo vai se desenvolvendo construindo novas peças produzindo recursos e construindo a igreja quando ela estiver completa é o fim do jogo e aí o jogador que mais ajudou no desenvolvimento do vilarejo é o vencedor está na mesa todos os componentes de hamlet parece que é muita coisa mas são peças de madeira e tiles mas em bastante variedade as pecinhas de madeira estão incríveis muito bonitinhas né diversos formatos tem as peças impressas muito legal e a parte principal do jogo são essas peças aqui né que ao invés de serem todas hexagonais elas têm esses formatos diferentões né para dar um formato diferente para nossa cidade e vai criando também a dificuldade de encaixar uma coisa na outra todas as fichas estão uma qualidade muito boa tá de primeira mesmo tanto a impressão quanto o material utilizado enfim os componentes estão incríveis antes de guardar vale citar essas peças aqui ó elas são utilizadas somente no modo solo o resto é no jogo comum agora sim bora guardar mas eu vou colocar as coisas na sacolinha prontinho tudo devidamente ensacolado como sempre faço os kits para cada jogador e os outros recursos né pela sua semelhança eu vou agrupando agora bora para a caixa e aí você me pergunta mas Torugo o organizador já tem um monte de espaço por que que você botou na sacolinha? e eu te respondo o que é se você coloca isso tudo solto aqui imagina na hora de tirar né você vai ter que ficar metendo a mão aqui vai ter que virar tudo então as sacolinhas ainda são bastante úteis mas a gente também vai utilizar os organizadores e agora vem a dica que eu percebi aqui agora porque nós temos esses quatro tipos de peças aqui e eles têm um local para você guardar aqui ó olha aí que bacana olha aí como é que fica organizado tem bastante espaço livre eu sei que esse jogo já tem expansão lá fora não tem aqui no Brasil ainda então provavelmente vai caber tudo aqui depois prontinho tá aí nosso Hamlet devidamente armazenado e aí que que você achou? diz pra gente aí nos comentários eu adorei os componentes como eu falei é um jogo que eu tava bastante interessado já há bastante tempo tô doido para botar na mesa para jogar se você curtiu quiser adquirir esse ou outros jogos conheça nossa loja parceira a Tabu Loja eles entregam para todo o Brasil tem frete grátis e aquele precinho camarada clica aqui embaixo se você curte o nosso conteúdo apoia a mesa e seja um secreteiro você ganha desconto na Tabu Loja entra no nosso grupo para bater um papo com a gente e também participa de sorteios todo mês clica aqui embaixo em seja membro ou procura em mesa secreta lá no PicPay se não puder apoiar não tem problema só deixa um like pra gente se inscreva compartilha esse vídeo com seus amigos que isso já nos ajuda bastante valeu galera por hoje é só e até mais e clica ali e me ajude a decidir se jogo ou não jogo eis a questão pegou a referência? tchau 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 tchau